Confia! Geraldo! Confia! Confia! É aqui! Gostou, irmão! É! Meu Deus! Ai! Pode começar! Uou! 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 Ah, que nem! Ó! Sou filho de barra da madara, vencedor quando já estiver no meu patamar! Vai matar ou vai morrer! Morreu, morreu! E quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nasceu! Vai matar ou vai morrer! Tiver! 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 Vai falar! Essa é a dor, hein! Criando, vou! Vou! Iá! Ele tinha falado de virote, mas aqui e diferente... Se fosse pra ficar virote, eu virava vocês do atesto... E no ovo eu marquei as suas mentes! Vocês tentam falar, mas agora é a nossa vez! E não é do passado, não gosto do que ter fez! Porque se for que eu teria muito mais sagaz Eu não faço 5 vezes, faço 10 vezes nem mais Mas só me entrega o beat certo pra eu poder te responder Você traga nessa rima em cima da R.A.P Mas agora que eu te explico, você que só travaza O teu verso é pesado, você aguenta a ressaca Mas eu vou te explicar, o seu verso é só suporte Eu drogo com esse beat e te deixo de pirote também comigo Você sabe do que é que eu bato no beat, você que eu bato na sua cara Agora que eu vou te explicar na minha frente, você do carro e do barulhado Tá com isso que agora eu bato nesse moço Tá com isso que agora eu bato nesse moço, tá com isso que é Saca, olha o otário que já morreu no meu poço Você é um profequeiro, já te bati, mas te contei Então, melhor, você fechar sua boca porque hoje não vai ter, era uma vez É, mano, tô de ressaca, tô improvisando Você tá vendo o meu verso que ele eu tô vomitando Então, espera um pouco que eu mato na instrumental Não é ressaca de gole, só ressaca é moral E a sua boca é imunda? Você tá falando pior que a puta vagabunda Se fosse pra você, você sempre tá improvisando, não Você mesmo já disse, já tá vomitando Nossa boca é imunda agora no R.A.P. Porque meus versos é muito sujo pra você poder responder Mas assim, você entende? Sua rima é hilária Você não mandou nada na minha frente É só travar a puta Só que aqui eu tô de rapper Seu verso é imundo e cobrir o seu caráter Então vem, agora você pega no beat do R.I.P. já dropa Antes de falar do caráter da mina, melhora o seu idiota Melhora o seu idiota Você sabe que eu sou cristaleiro MC boca suja Quanto MC boca de doeiro Será que você tá entendendo que eu encaixo no beat? Nós é ratão do centro e você é ratinha de mim Nunca na sua vida, camarada Não preciso de placa, é porque eu já tenho em casa Se fosse pra você, olha na minha cara e ache lisa Aqui é preta empresária, filho, bagulho, tudo à vista Oi Jair, vou te explicar na minha frente, cê manda mal Põe minha cara na sua marca pra girar seu capital Você é empresária na improvisação Hoje eu também sou empresário e comentei vários caixão E é por isso que agora eu falo por seu coração Já não basta o que a gente passou, marca essa colonização Eu falo de Nike, eu não falo de moda Eu falo do que vem de dentro, entendeu? Eu entendi, só que você me atrapalha Hoje cê vai aprender que uma punch não ganha batalha Será que cê entendeu? Porque você só deu uma Então espera um pouco, essa surra se acostuma A surra que meu mano não é acostuma Barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, 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 barulho Não tem que deixar ela não ganhar É isso, tropa, cê tá enxergado Cê errou na casa A implanta de rima Quem começou foi a Brina Durda e o Manuíque Quem acha que eles eram a melhor Bom prazo de barulho Compreendido Quem respondeu foi Andrei e Noé Quem acha que eles eram a melhor Bom prazo de barulho É isso, e vocês André É Toré e Andrei Jurados, 3, 2, 1 Andrei e Toré Leva o primeiro malde Mas tá desacredindo com tudo que mais Compreendido, menos o dinheiro da mulher Vamos gerar uma bolsa mentira pra fazer Na moral Na moral, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão No meu prazo de barulho Vai morrer Uou, uou, uou Eu quero casar com você E nem, 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 nem Porque eu não quero mais aqui Eu quero acasar lá Pra matar a mão O quê? Não vai morrer Ao meu prazo de barulho Porque eu não quero acasar Pra eu querer casar com você Que vai morrer Eu adoro Viver 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 Eu encaixo nesse beat, olha só Eu danço de tsunami Então já faz um passinho Eu ensino a dança Miami Será dando o que cê tá entendendo? Levo a minha coroa E coloco um trofé na estante Eu troco no beat, eu faço um show Você que entende em modo slow Como um skunk, como vocês Só que a sua onda ela já passou Será dando o que cê tá entendendo? Que eu faço na improvisação Hoje vocês vão aprender, como que se Joga nesse paidão Sabe que você sabe, cê perde Procobre, se manda esse beat, respeita a minha história Você que ficou, venho até Falar comigo, só que esse cara Eu também é animal, ele que vai até Tomar um pau, você falou que eu garanto Com uma fã que foi para a presença do alto E não respeita a minha história, cê sabe Cê teme na paz, que eu sou o que ele passa Eu sou o palco, nada por nada Montando um passinho, não passe um palco Você pode mandar até um passinho Que o meu Deus te mata aqui de coração Pode mandar um passinho, eu agradeço Com um balanço em caixão Eu tô passando nesse papo Desse cara fraco, não mando uma rima Esse cara fala de estadual Agora que eu te volto aqui na disciplina Mas aí foi que eu vou te falar E aí que você se acostuma Porque meu mano, seu estadual, seu impunacional Não é porra nenhuma Olha só quem falando Esse é seu legado Você tá falando com a boca suja O sujo do mão lavado Camarata, essa que é questão Cê sabe que o meu P7 sempre mantém Eu posso até falar de alguém Mas eu nunca vou humilhar ninguém Não é questão de humilhar Você sabe que eu faço improvisado Eu acredito em Jesus E os milhados serão exaltados Será que cê tá entendendo? E é por isso que eu sou do estaleiro Eu já senti o ponto dos últimos E por isso que eu já sou o primeiro Eu sou o primeiro a morrer Por isso que agora eu te bato aqui Você vai ser o primeiro a morrer Porque pra mim você nunca é em si Esse é aquele pego com pressa Esse cara aqui não me apreça Primeiro você precisa do estadual Pra mim criticar pela boca suja Que engraçado o primeiro a morrer Mas você sabe meu mano que hoje eu tô na cruz Porque sabe que você vai falar Era cruz porque mano eu recinto Se explicou com Jesus Mas cê pode até perceber Por isso mano você é essa iguala Que engraçado eu morri primeiro Mas você se fudeu quando o rei vou com a pedra 3, 2, 1 E na cruz a palavra Mas não você só fica aqui sem ideia É esse antes eu te falar o primeiro Alphabeta e dois de barriga cheia Essa aqui é a questão camalada É esse antes eu falar de Jesus Eu também tenho um beijo nas portas Mas eu não tenho aquele beijo na cruz Você não deu um beijo na cruz Desculpa te falar Outro sinal vai lá Vai ser dois pra cá e dois pra lá Será que cê tá entendendo? Já pode pegar banquinho e sair de fininho Porque isso daqui não é praça nossa A praça é desquenido Só que tem esses caras aqui eu não tenho um beijo Fala de Jesus Também é batalha Conheça a postura Prazer é te marcendo? Ha! Eu sei que a gente tem Mas eu vi a cabeça é tudo junto tem Então vem Você tá pensando em ter alguém Então não me indicar a história dos outros Mano cê é fraco Eu vou te matar Olha esse cara Não faz tudo improviso Ai mano eu não sou mais Jesus Pra você o seu dom é meu gavelarinho O paz Cê pode até perceber Cê até é fraco Cê morreu Cê não é inteligente Na minha frente faltou bala E faltou você mostrar o dente Se mostrar o dente Aqui vem conversa de piano Se fosse antigamente Se fosse dançava Ruta da historiana Mas é que é complicado Infelizmente hoje Vocês dois tá mortos Se fosse pra jogar o bico Te apaixonei Mas antigamente Era só de um moço Ai 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 Cê tem que ser geral Cadê 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. É um terceiro. Vamos de terceiro, família. Só um bom para cima. Música 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 O que é realizado que tá pisando esse diabo? Vamos que vamos de votação por ordem de rima. É isso, quem conversou foi o mamãe do Rick e a Anitta Lucas. Quem acha que ele levou a melhor mão pra cima em barulho? Ai, 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 compreendido. Quem respondeu foi o mamãe Andrei. Quem acha que Andrei levou a melhor mão pra cima em barulho? É isso. Ó, não gostou da regra do MC, bate palminha, gente. Sem desmerecer ninguém, tá ligado? Isso é um sonho da galera. Vamos pedir! Geraldo, primeiro, zum, zum. É isso, o Rick e a Anitta Lucas, até a próxima barulho pra Toro. E, 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 E... Entendeu? E, 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 E... Aí, vamos.